Fala galera Quem tá falando aqui é o Lucas Lu Gravando um vídeo de Animal Jump E aqui com o meu amigo tá o Gustavo Ou como se chama, Gago Gago, que ele também é um Youtuber Ele não trouxe o celular dele por causa que Ele deixou cair na igreja, esse bobão Agora, esse jogo não tem missão Só que tem um montão de coisa da hora pra fazer É, tem pra tocar o carrinho O meu já é um lobinho Então vamos lá Os joguinhos pra se divertir É Fazer o que aqui Vai, vamos ver Deixa eu ver um duelinho pra eu ver Fazer um milkshake pro meu lobinho tomar Se ele quiser tomar Então nada não come Nem bebe Vai, eu vou querer de morango Não, vai Não Meu pai Agora eu ganhei isso de uma lavada Já tô comendo shake Vou pegar uns pelucinha pra minha casa Vai ter um lugar Meu amigo Felipe, ele também é um Youtuber Só que ele não me falou o nome do carinha dele no Youtuber Então eu chamo ele de Fê O nome do canal dele é Iluiz Acho que é Iluiz Reviu Não sei o que Lasqueiro Acho que é Iluiz Luiz Reviu Eu já ia falar que ele tava lá Aí eu já ia falar que ele tava lá Aí eu já ia falar, nossa Felipe é lascado Aí eu já ia falar, caraca o Felipe é lascado Aí eu já ia falar, caraca o Felipe é lascado Ele? Hã? Não, na unha do lobo dele é assim Eu nem sei o qual hora Ih, ele improvisou Ele vai tampar um negócio aqui Vai gente, eu vou tentar pegar tudo Olha, né? Eu vou pegar Um bichinho de pelucinha pra minha casa Começar 5 reais Vai O melhor lugar que tem é no meio Mas nem um tanto tem no meio, né Gago? Aqui Tem muito no meio Aí nem tem muito no meio Eu confio mais do Do outro lado Do lado que tem esse panda azul E você pegou o panda azul Não vai? São cara de sorte São louco 5 joinhas 5 joinhas pra continuar Vou botar mais pra 5 moedinhas Que joia nem pra lá eu tenho Ih, peguei Eu já sabia que eu peguei Quase que eu vim Dá pra saber o peloção que eu peguei, ó Peguei nada Ai, eu peguei, ó Não peguei 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 Eu vou parar Porque esse jogo não é muito confiável Não peguei Eu vou tirar uma foto Hum Vou tirar uma foto Putra pra mim Não vou tirar uma foto Deixa eu ler O que é isso aqui? Lobo Lobo tem cara de boneco de leve De neve 另ita Bem-vindo Tô dançando Tô dançando 1 1 2 Ué, eu vou pra minha casa Só doido pra ficar nesse lugar Prontou na minha casa, galera São os bonequinhos de pelúcia E tudo Aqui dentro da minha casa tem dois bonecos de pelúcia Sextil É um boneco de morango aqui Aqui dentro da minha casa eu tô com dois bonecos de pelúcia Que é o meu amigo Que é o Fê E o Gago Não, eu não tô preta Meu carinho não é preta Ele é laranja Ah, você mudou, né? Você mudou o seu carinho, né? Não, o Gagino Eu vou ter quase um aranjo pra preto Vou ter que arrumar um laranja pra colocar junto com eles Coloquei uma Eita E eu vou deixar esse aqui Não, eu não tô Não, eu não tô Não, eu não tô E pronto Galera, eu vou parar por aqui Mas tem mais vídeos Desse jogo E eu vou mostrar como se ganha coisas e tal Mas até lá Tchau 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 Obrigado.